Usar verde e amarelo é uma aproximação para que ele fosse igual o Lulinha Paz e Amor. Vocês que são mais velhos que eu aí, na época do Lulinha Paz e Amor. Mais velho não, vem mais respeito. Mais experiente, mais experiente. Isso aqui é um aceno, isso aqui se chama aceno. Isso aqui é etarismo, não é aceno. Ele está nem aí para a bandeira, ele não está nem aí para o Maduro. O Lula não é de esquerda nem de direita. O Lula é um cara que fala que é pobre e tem 7 milhões no banco. Quero ver um pobre que tem 7 milhões no banco. Então assim, na conta, está lá, declarado. Então, de novo, isso é política, é diferente. Isso aqui é marketing político. Agora, o que mais me interessa aqui é essa aproximação com as Forças Armadas. Ele viu que o pautorou. Vamos falar o português claro aqui. E só faltou ele não ser preso, ele é decapitado. Passou perto, pessoal. É que os caras são burros pra caramba. Eles são burros. O cara quer dar um golpe da Disneylândia, o outro quer vender Rolex e quer dar o golpe. Eles não entenderam o que eles querem fazer direito. Eles não combinaram. Eles não combinaram. A outra quer dar tiro no pessoal na rua, sacar pistola. Roberto Jefferson atira na Polícia Federal. Isso, jogando granada de efeito moral na Polícia Federal. Então, se eles tivessem se organizado, tinha dado certo. É que eles não bateram. Então, o que ele está precisando fazer?